O requerimento número 1432 deste ano, de autoria do vereador Carlinhos Camelô, pede informações para a Prefeitura sobre as obras da creche no bairro Vila Olímpia. O parlamentar detalhou o pedido. Esse requerimento já é o segundo requerimento que eu peço na questão dessa creche. Lá tem um espaço, lá no Vila Olímpia, onde é para ser feita essa creche. No começo do ano do meu mandato aqui, eu pedi um requerimento no qual falaram que ia começar as obras já e até agora nada. Então eu fiz um outro requerimento para saber em que pé que está. De acordo com o vereador, essa unidade educacional vai atender vários bairros. O bairro lá, nós não temos só o Vila Olímpia, nós temos o Vila Olímpia, nós temos o Tacanos e está abrindo um outro bairro do lado. Então a necessidade é muito grande. As pessoas estão levando para a nave-mãe do CDHU ou às vezes ali no São Martins e tem uma dificuldade muito grande de obter as vagas também. Então a gente luta para que venha logo essa creche, para que as mães levem seu filho dentro do Vila Olímpia mesmo. A Vila Olímpia fica na região norte de Campinas. O vereador fez seis questionamentos à Prefeitura, que tem 15 dias para responder o parlamentar, prorrogáveis por mais 15 dias. O terreno está lá, é da educação, é próprio para fazer essa creche e inclusive era já para ter começado. Então esse requerimento é para mim saber em que pé que está, quando vai iniciar as obras, para a gente saber e passar também essa informação para a população que nos cobra lá.